Top 10 coisas bizarras lançadas ao espaço Sabre de luz Em 2007 enviaram o sabre de luz usado por Luke Skywalker no filme Star Wars O Retorno do Jedi Em 1983 estrelado por Mark Hamill Sendo acompanhado até a nave por nada mais nada menos que três soldados do filme O lenço e o relógio Algumas famílias carregam o espírito aventureiro E definitivamente a família de Amelia Earhart o carrega Em 2009 seu neto astronauta Randy Bresnik Levou consigo um lenço que pertenceu à pioneira da aviação dos Estados Unidos E autora dos direitos das mulheres ao espaço Um ano depois uma renomada pilota repetiu o feito mais dessa vez com o relógio da heroína Playboy Em 1969 a NASA lançava sua segunda missão à Lua E para a surpresa da equipe um técnico membro da tripulação Escondeu alguns postres da Playboy em seu caderno Levando a famosa coelhinha para uma volta até a Lua Restos humanos O renomado escritor de ficção científica Arthur C. Clarke O criador de Star Trek Jenny Rodenberg e o famoso ator James Duham Quem interpretou Scott na série Acabaram descansando no espaço graças a um programa chamado Celestias Caso você tenha ficado interessado em orbitar a Terra após a morte O programa é aberto a qualquer um por apenas 12.500 dólares Aranhas Duas aranhas do gênero Nephila chamadas Gledges e Esmeralda Participaram de um experimento em maio de 2011 para estudarem como elas se comportariam em ambientes de gravidade zero Transmitindo para milhares de escolas ao redor do mundo via internet Pizza A Pizza Hut desembolsou cerca de 750 mil pounds em 2000 para se tornar a primeira empresa a entregar pizza no espaço Para o astronauta russo Yuri Uzachov Tardigrada Também conhecidos como ursos d'água Os tardigradas são os menores animais já enviados ao espaço e possivelmente sendo os mais resistentes Conseguindo suportar radiações altíssimas e ao vácuo do espaço por incríveis 10 dias Salmonella Intoxicação alimentar normalmente pode ser terrível E a amostra de salmonelas no espaço provaram ser ainda piores com um teste feito em 2007 Após a bactéria ter voltado do espaço apresentou ser 3 vezes mais perigosa Esperma Já foram enviados diversos tipos de esperma ao espaço Desde búfalos até ouriços do mar para estudar como eles se comportariam E como resultado viram que se comportam de maneira diferente quando fora de órbita Com exceção de apenas um animal, as baratas Sanduíche Em 1965 o astronauta John Young chegou a esconder o sanduíche de Rosby para comer no espaço Ele chegou a ser afastado do projeto que estava Mas pelo fato de dois outros astronautas serem falecidos Ele acabou sendo reativado Música Música Legenda por Sônia Ruberti